Igreja, aqui em Deuteronômio 28 fala das bênçãos decorrente da obediência, amém? Está escrito assim, igreja, vamos acelerar. E será que se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Glória a Deus na igreja. E tu te abençoarás na terra que te dera o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo que te tem jurado. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor diante de ti. E o Senhor te fará abundar de bens do fruto do teu ventre e do fruto dos teus animais. E no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva a tua terra no seu tempo. E para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Para andares após outros deuses, para os servires. Amém igreja? Até aqui. Aqui igreja, nós sabemos, aqui né, Moisés escreveu. Aqui nós sabemos que nós estamos aqui. Os cinco primeiros livros da Bíblia é o Pentateuco. Não é? Moisés foi quem escreveu e quem estava à frente desse povo, que foi liberto lá do Egito. Deus levantou Moisés para tirar esse povo lá da escravidão. E nós sabemos que esse povo estava ali andando e andou 40 dias ali, perambulou 40 dias não, amados. 40 anos do deserto. Por que isso, igreja? Por que esse povo perambulou ali, andou em círculo ali, no deserto? Porque não estava obedecendo a Deus. Sabia quem era Deus, porque Deus ouviu o seu clamor lá, lá no cativeiro. Estava escravo lá no Egito. Apanhava, não é? Sofria tudo quanto é sorte de coisas ruins. Opressão. Estava sendo oprimido, exprimido. Castigado. E o que aconteceu, igreja? Eles clamaram ao Deus, numa só voz. E Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus levantou alguém para livrar aquele povo. Quem foi esse alguém? Moisés. Deus capacitou Moisés para libertar aquele povo. Aquele povo, igreja, eu não vou falar aqui porque não vou entrar nessa palavra. Mas o povo viu os feitos do Senhor lá. Ele estava cara a cara. Ele não viu Deus, mas ele viu a glória de Deus. Viu o milagre de Deus. Viu os feitos de Deus. A luta que Deus travou contra o inimigo. Para salvar o povo que ele amava. O povo escolhido. E o povo, igreja, estava no deserto. Mas com o coração cheio. Do quê? Do que deixou. As pernas, talvez, começaram a se cansar. A vista, talvez, começou a se cansar da visão do deserto. Mas cadê a terra prometida? Cadê Canaã? Quando nós queremos as bênçãos de Deus e igreja, nós temos que estar em posição. Para receber as bênçãos do Senhor. Mas não é essa posição, ó. Não. É essa posição, ó. O nosso coração tem que estar determinado em estar no Senhor. Porque ele se sacrificou por nós. Ele que nos guia. Ele que as destra as nossas mãos. Para a batalha, igreja. Porque a batalha é árdua. Todos os dias, nós temos que vencer o inimigo e a nós. Para estar ali na presença do Senhor. E Deus é que adesta as nossas mãos, igreja. E esse povo ali no deserto, igreja. Com o coração cheio de coisas do Egito. Ou de coisas do mundo. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não é pouco tempo. E nós estamos pensando em coisas que nós vivemos lá atrás. Muitas vezes o nosso coração se enche de saudades de coisas que nós vivemos antes de conhecer Deus, igreja. Estou falando nós, por causa da igreja mesmo. É dos cristãos. Quantos estão com o coração cheio de dúvida? De descrença? Quantos, igreja? Por isso que nós temos que nos examinar. Esse povo, igreja, perambulou no deserto. Quarenta anos. Por quê? Porque o coração estava cheio de descrença. Não estou vendo. Mas e o Deus? Não fez tudo aquilo? Deus não livrou? Deus não tirou de lá? Não fez maravilhas e prodígios na frente dos olhos? Mas não viram igreja? Porque o coração estava cego. E não entraram igreja. Não entraram em Canaã. Esses quarenta anos no deserto, igreja, foi para findar. Deus falou assim, não, esse povo não merece. Esse povo não merece entrar na terra prometida. Todos aqueles, igreja, todos. Tirando dois, que a igreja já sabe. Caleb e Josué. Nem Moisés, igreja, entrou em Canaã. Mas porque ele se irou em algo que não poderia. Não porque ele não merecesse. Mas Deus não se agradou do que ele fez. Foi um mau exemplo numa hora errada. Foi uma ira colocada numa hora errada. Deus falou, toque na pedra. Ele bateu na pedra com ira, igreja. E a pedra, ali o significado da pedra, igreja, aqui é dar água àquele povo. É Jesus. Muitas vezes nós fazemos isso, igreja. Nós somos cristãos. Estamos dentro da igreja. Estamos ali, mas Deus está demorando. Deus está demorando. Ai, cadê minha bênção? Cadê minha bênção? Eu quero a minha bênção. Quantos falam isso, igreja? E nós temos que aprender que Deus dá se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele dá, igreja. Se Ele não quiser, Ele não dá. E se Ele não der, igreja, não é por isso que Ele não vai ser Deus, porque Ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai mudar. Deus é imutável, igreja. Nós é que mudamos. Nós é que não temos firmeza. Então, isso que tem que mudar em nós, igreja. Temos realmente o caráter de Deus. O caráter de Cristo, igreja. Que Ele fala, Ele cumpre. Nunca nós ouvimos falar, igreja, que Deus prometeu algo e não cumpriu. Nas nossas vidas, igreja, se Deus prometeu algo na sua vida, igreja, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, igreja, mas no tempo determinado. E nós temos que crer, igreja. Nós temos que ter a fé. A fé que aquele povo, que estava lá andando do deserto, igreja, não teve. Aquele povo não entrou, igreja, mas os filhos entraram, porque foram ministrados por Moisés. E a fé estava nele. E eles entraram, igreja. Todos aqueles, abaixo de 20 anos, que estavam no deserto, viram a promessa de Deus sendo realizada. Não foram tirados do Egito, mas eles viram, eles receberam. Então que nós tenhamos isso no nosso coração, igreja. Deus, Ele tem bênçãos para as nossas vidas, mas depende da nossa posição. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos na presença do Senhor? Eu estou sendo fiel a Deus? O que Deus falou comigo, eu estou fazendo? Deus falou para mim, vai firme, vai nessa direção. Ou eu estou procurando atalhos? Estou desviando para a direita ou para a esquerda? Deus, Ele fala, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Quer dizer o que, igreja? Que nós não podemos perder o foco. O foco é Jesus, igreja. É Deus, é a presença do Senhor nas nossas vidas. É o reino, igreja. A nossa vida aqui, sei que a igreja já ouviu isso de N pastores, mas eu vou falar de novo, igreja. A nossa vida aqui é minúscula. A pastora hoje já está com 5.2, igreja, para não ficar muito alarmante. A gente põe um ponto no meio. A pastora está com 5.2, daqui a pouco é 5.5, 6.0. Ó, 6.0. E aí, igreja? O tempo passa, igreja. O tempo passa muito rápido. Nós temos aqui a irmã que já se aposentou. Olha que benção. E ela nem acreditava. De novo, irmã. De novo, hein, Rosângela. E ela não acreditava. Nossa, mas já chegou. Já me aposentei. Olha que vitória. Ela se vê lá atrás ainda. Tenho certeza que ela fala assim, nossa, mas eu tão nova assim com essa cutis, né? Tão assim em cima, né? E já está aposentada. Olha que benção. Isso quer dizer, igreja, isso quer dizer, Rosângela, que o tempo passa assim, ó. Voando. Voando. E muitas vezes nós nos preocupamos, igreja, com coisas, com coisinhas. E Deus, ele fala, não se preocupeis com o que é haver de comer, com o que é haver de beber, com o que é haver de se vestir, porque eu me preocupo. Quando nós nos colocamos em posição de estar na presença do Senhor, igreja, fazendo a vontade dele, ele nos abençoa. Aí muitos podem falar assim, pastora, mas você está lendo aqui, ó, você leu em Deuteronômio. E Deuteronômio, nossa, é antes de Cristo, lá atrás, aquele povo que foi, né, o começo lá, ó, né, aquele povo que foi moldado ali, ó, liberto. Então nós vamos, igreja, ler mais um pouquinho. Vamos lá, igreja, em Romanos 3, amém? Depois do Evangelho, igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Romanos 3, 29, igreja. É só um versículo. Glória a Deus, Romanos, livro de Romanos, 3, 29, amém? Está escrito assim, igreja, é porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Amém? Agora vamos um pouquinho mais pra frente, Romanos ainda, Romanos 10. 10, 12. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Está escrito assim, igreja. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Igreja, isso é pra nós. Isso é pra nós. Foi estendido. Deus, ele veio pro seu povo. Ele escolheu um povo. E a palavra de Deus diz que o povo que ele escolheu, pra quem ele veio, o rejeitou. E ele abriu o leque, estendeu as mãos pra nós, igreja. Se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus, ele estendeu suas mãos pra nós, igreja. E essa palavra, igreja, de Deuteronômio 28, ela é viva. Porque a palavra do Senhor diz que ela se renova. Quer dizer o quê? A palavra do Senhor nunca é velha. Nunca fica velha. Ela é atual. Ela é pra nós. E é a bênção pra nós, igreja. Aqui, igreja, em Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor. Ali, o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Ele já estava ali, posicionado, já estava vendo a terra prometida, já estava vendo Canaã. Moisés renovou ali, ali naquele monte, Jerizim. Ele renovou aquele ato de aliança que o Senhor fez lá atrás. Fez novamente com aquele povo, reuniu em frente àquele monte. Todo o povo de Israel, todos os hebreus, todos os que estavam ali. E fez ali uma renovação de aliança com aquele povo. E leu as bênçãos da obediência e as bênçãos da desobediência. Então nós temos que saber, igreja, se nós somos obedientes, Deus, Ele é conosco. Se nós não somos, Ele não é conosco. Aí a maldição, ela vem por tabela, igreja. Nossa, mas Deus, Ele vai enviar a maldição. Igreja, quando Deus tira a mão de nossas vidas, isso já é uma maldição, igreja. Porque nós estamos alheio a tudo. E nós estamos receptivo a todas as coisas ruins, igreja. Porque o inimigo nos quer, igreja, no chão. Então nós temos que entender, igreja, o que Deus quer falar conosco. Aquele povo estava ali e ouviu aquela aliança, igreja. Só que lá na frente, quando aquele povo conquistou aquelas terras, Josué à frente daquele povo. Nós sabemos que aquele povo se desviou quantas e quantas vezes. E quantas e quantas vezes aquele povo foi levantado por Deus, igreja, novamente. Mas nós temos que ter, igreja. Ser sim, sim. E não, não. O que é ruim, nós recusamos, igreja. E o que é bom, igreja, que é o que Deus tem para nós, a nossa palavra é sim, igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos ler ali, igreja. Em Hebreus 9,15. Amém? Já está terminando. Hebreus 9, versículo 15. Igreja. Amém? Hebreus 9,15. E por isso, é mediador do Novo Testamento. Quem que é mediador? Igreja. Jesus. Para que? Intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo do Primeiro Testamento. Os chamados recebam a promessa da herança eterna, igreja. Essa herança eterna, esse chamado, é nosso, igreja. Esse chamado é para nós. Nós temos, cristãos, temos que ter a convicção que Deus nos chamou. Deus nos chamou, igreja, para estar na batalha. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, igreja, mas poucos escolhidos. Quem serão os escolhidos, igreja? Aquele que ficar. Aquele que ficar até o final, igreja. Aquele que ficar até o final, vai receber o galardão, igreja. Vai ter a vitória, igreja. Não vai vir, não vai ser prata, não vai ser ouro, não é? Como o pastor Elber falou, muitos confundem prosperidade. Quando falam em prosperidade, ai, prosperidade, pensa, nossa, vou encher um baú de dinheiro, não é? Deus vai enviar, vou plantar uma árvore, vou orar a Deus, vou plantar uma árvore. Não, vai nascer dinheiro, não é? Mas não é assim, igreja. Prosperidade, igreja, é ter Deus. Nós somos prósperas, igreja. Alguém aqui já passou fome? Alguém já passou fome, igreja? Amém? Mas Deus, mas vocês estão aqui hoje. Deus te levantou. A palavra de Deus diz, igreja, não é porque nós nos servimos que nós não vamos passar dificuldades, nós vamos passar provações, nós vamos ter problemas. Jesus, ele mesmo disse, que ele venceu e que nós também venceríamos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Mas ele diz, tem de bom ânimo, porque se nós somos nele, igreja, ele é em nós. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tenho Jesus, igreja, é ele que me fortalece. E nós passamos na dificuldade, nós passamos nas coisas ruins, mas passamos, igreja. E saímos fortalecidos, porque é Jesus que nos fortalece, igreja. Amém? Glória a Deus. E essa palavra, igreja, de Deuteronômio, que ela faça morar da igreja, em nosso coração. Porque essa promessa é para nós. A palavra de Deus diz que o inimigo virá, não é? Por um caminho contra nós. Mas o que diz em seguida, igreja? Que por sete, ele sairá. Sabe por quê, igreja? Porque nós temos um Deus que nos defende. Ele virá por um caminho. Mas por sete, por quê? Porque ele vai ficar confundido, igreja. Ele não vai saber por onde ele vai sair. Ele vai virar, se virar em sete, igreja. Para sair correndo da presença do Senhor, igreja. Porque Deus está em nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Que nós sejamos, igreja, renovados. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé, amém? Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé? Obrigado.